Gente, agora nós vamos falar da importância do incentivo à leitura às crianças. Pais que leem, crianças leem também. Pais que não leem, não adianta desejar tanto que o filho lê se você não tem e não tem essa prática ou também não dá esse exemplo. Pra gente conversar sobre isso, vou conversar aqui com a Sofia Machado. Ela é professora de língua portuguesa e também revisora na Editora Santuário. Seja bem-vinda, Sofia. Bom dia, Dani. Que bom que você tá aqui. Quer dizer que todos os livros da Editora, você lê todos e revisa e corrige todos. Todos. Tanto os infantis, quanto os adultos. Todos passam pela gente lá na Editora. Sofia, qual a importância de incentivar a leitura desde criança, desde cedo? Quando uma criança é colocada no mundo da leitura, ela já vai desenvolvendo toda essa parte socioemocional dela. Também a memória, a criatividade, que é uma coisa muito importante que a criança tenha desde pequena. E vai criando um senso crítico, porque vai lendo todos os tipos de gênero e vai criando histórias, fazendo links com coisas do mundo real. Então, isso é muito importante pro desenvolvimento infantil. Muitas pessoas acreditam que dar um livro pra uma criança é só quando ela está já lendo, tendo uma noção sobre leitura. Isso é verdade? Não. Pelo contrário. Uma criança, quando ela começa a ser alfabetizada, é depois dos 5, 6 anos de idade. Então, já é um pouco tarde. É legal quando a criança já tem a destreza de pegar um livro, folhar, porque ela vai criando a imaginação dela. Ela não consegue ter acesso à leitura. Só que ela vai vendo os desenhos, então ela vai criando a própria história. E isso já vai fazendo ter o contato com o livro pra que futuramente ela seja um bom leitor. Desde bebê? Desde bebê. Olha aqui, a gente tem alguns exemplos aqui. Desde bebê, é claro. A criança tem as letrinhas, tem o texto, mas ela pode brincar. Você está dizendo, então, que o formato de livro, ou ela saber ver a ilustração, tudo isso incentiva, mesmo sendo um bebê. Mesmo sendo um bebê. Oito meses, por exemplo. É, por exemplo, esse livro aí coloca na banheira com a criança, e a criança vai brincando, pra ser um momento prazeroso desde pequenininho. Então, quando ela vai tendo esse contato com as imagens, ela já vai desenvolvendo toda essa parte da imaginação. Legal, porque parece que a sensação que dá é que a criança, ela não vai compreender. E sim, faz a diferença, né? Tem uns muito divertidos, né? E cada vez mais, né? Eu vejo que quando eu era criança, eu não tinha tanto acesso a livros assim, tão caprichados, capa dura. E eu, pelo menos, tenho memórias afetivas com a minha mãe, que é uma das coisas mais importantes que os pais deveriam pensar, é da leitura. Eu era pequena, eu não sabia ler ainda, mas eu ficava brincando com os livros e minha mãe ia lendo pra mim. Então, é um momento também com os pais, né? Pra criando esse elo afetivo. E a criança, já fazendo parte da rotina da criança, o desenvolvimento infantil, então, ele é, no desenvolvimento infantil, é fundamental a leitura. Interessante que você falou que desenvolve a criatividade, a imaginação, ainda mais na fase adulta, quando a pessoa mais precisa disso, né? Ainda mais a questão do senso crítico, né? Sim, com certeza. De forma prática, como estimular o desejo pela leitura, então, nas crianças? Fazer a leitura não ser uma coisa onerosa, uma obrigação. Tudo que é obrigação pra criança não é legal. Então, assim, é ter um momento, olha, o momento que eu estou com a minha mãe, o momento que eu estou com o meu pai, com os meus irmãos e eu vou ler. É um momento família. E também, sempre deixar os livros disponíveis pras crianças. São livros divertidos, que também sejam interativos. Então, pra criança, ser um prazer a leitura. Que daí, conforme ela for crescendo, ela vai conseguindo criar mais este hábito. Sofia, e os pais que ainda não conseguiram fazer esse sentido? Vamos supor, os pais aí que já tem uns filhos grandes, né? Fala, poxa vida, né? Não incentivei desde pequeno. Dá tempo? Dá, sempre dá. Principalmente os adolescentes. Hoje em dia, infelizmente, eles querem saber mais das telas, né? Então, quando os pais tentam introduzir já na vida dos adolescentes o livro, é legal expandir os gêneros. Pode ser uma história em quadrinho, pode ser até mesmo de um livro que já fizeram algum filme, coisas desse tipo. Porque daí eles vão se interessar pra poder começar a fazer a leitura e mostrar, e ser exemplo, né? A gente sempre tem que ser exemplo. É impossível você querer que seu filho pegue um livro pra ler, se você nunca pega. Então, ele vai falar assim, ah, eu acho que não é tão legal assim, se meus pais nunca estão com um livro. Então, se você sempre tá com o livro em mão, seus filhos também vão seguir esse exemplo. Que bacana. E especial pra evangelizar também, né? É muito importante, porque existem muitas histórias bíblicas que são adaptadas, principalmente pela editora. E essas histórias mostram de uma forma mais lúdica. Então, vai evangelizando as crianças e os adolescentes. Ótimo, isso é muito importante, né? Então, olha só. A editora Santuário, gente, tem um material incrível, né? Pra todas as idades, né? Sim, eu posso confirmar, porque eu já li praticamente tudo. Você gostou e aprovou, né? É, aprovei. Que bom. Sofia, muito obrigada. Eu que agradeço. Pra quem quiser, olha, aumentar aí a Biblioteca Infantil, é só entrar em contato com a editora Santuário, tá? Olha só, você também tem aí o Instagram da editora Santuário, tem o telefone, vai aparecer aí na sua tela. É só você acessar 0800 016 0004 pra você, olha, aproveitar e comprar muitos livros pros seus filhos e pra você também. Sofia, muito obrigada. Que agradeço. Um ótimo dia pra você. Você também. Um ótimo dia pra você.